Oi gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu trago pra vocês comprinhas que eu fiz no site da Sephora ou Sephora E o que eu vou fazer? Eu vou abrir junto com vocês Vamos ver as minhas primeiras impressões, né? Porque são de marcas que eu não tava dando tanta atenção Só que como a pessoa vê resenhas, né? A pessoa fica como? Querendo, né? Então as comprinhas estão aqui, vocês vão ver as minhas primeiras impressões Pra ver se eu vou gostar ou se não vou gostar, né? E vocês já viram eu com o mesmo batom, mesma blusa, mesmo penteado É que aproveitei já pra gravar Então se você quer saber quais foram as minhas comprinhas, continue assistindo o vídeo Mas como sempre, eu peço pra você inscrever no canal Caso você não é inscrita, seja muito bem-vinda, minha filha Quem você tá esperando pra já dar o like também? Dá um like, por favor, que é muito importante para o crescimento do canal E dessa forma você fica sabendo sempre quando eu posto o vídeo aqui também Ah, ative o sininho de notificação pra você ficar sabendo mais rápido ainda Então bora lá Então a caixinha chegou hoje, tá aqui A caixinha da Sephora, o Sephora mudou agora a embalagem Agora você abre mais fácil, ó Você pega esse lacre aqui e puxa Tomar cuidado porque eu comprei coisa de vidro E na verdade comprei pó, né? Foi pó? Produto em pó Então se cair no chão, a gente já sabe, né? A gente chora Então tô abrindo aqui, ó Expectativa Quem mais aí fica com fogo no rabo? Digamos assim, quando faz comprinhas E quer logo que chegue Essas compras aqui demoraram Eu comprei dia 24, se eu não me engano E hoje é dia 28? Não, não foi dia 24 Qualquer coisa eu vou deixar aqui pra vocês que dia foi Porque eu achei que demorou bastante E olha só essa caixinha Então vamos lá O primeiro, vou pegar aqui, tá? Primeiro produtinho que eu estou vendo aqui Pro Light Fusion Eu não sei se eu comprei isso Deixa eu ver Um pó da Makeup Forever Não tô lembrada Ai, gente Tô sem apoio aqui Eu tô com medo de derrubar a caixa Deixa eu ver o que que é isso Ah, agora lembrei sim Lembrei não, né? Eu vi aqui o produto Eu comprei um iluminador da Makeup Forever Veio aqui nesta caixinha Ele contém 9 gramas E ele é válido até setembro de 2020 Nossa, Sephora Poderia ter mandado um produto com a validade maior, né? E a cor que eu comprei Pro Light Fusion Eu acho que é assim Então eu vou abrir aqui, ó Vem com espelho E olha só que coisa linda, meninas Olha isso Vamos fazer um swatch? Vamos Ai, olha só Do jeito que eu queria Olha que lindeza Então o primeiro produtinho foi esse Vou devolver para a embalagem Porque eu vou fazer um outro vídeo De testando produtinhos novos O segundo produtinho foi brinde Eu acho que vou deixar os brindes por último E esse daqui também da Makeup Forever Eu comprei o bronzer Olha só que embalagem linda Gente, que embalagem linda, hein? Aí você abre novamente Tem um espelho E o contorno é dessa cor, ó Deixa eu ver se é pigmento Ai, gente, minha... Tô com vergonha da minha unha É, ele tem uma corzinha assim Meia da minha cor, né? Eu espero sim que dê como contorno Esse aqui a validade já é maio de 2023 Tá mais do que certo esse, né? Porque o outro... Setembro de 2020 Quem vai usar um pó com essa validade toda? O terceiro produtinho Eu comprei uma base da Beca É a Ultimate Cover Asian 24 horas A minha cor eu comprei a TAM Corre o risco de não dar a minha cor? Corre Porque a gente compra as coisas pelo site E a gente fica como, né? Nossa, que embalagem bem lacrada, hein? Então vamos lá tirar aqui Tomar cuidado Porque é de vidro, né? Pode ser que fique um pouco claro pra mim Tomara que oxide um pouquinho E ela é assim, ó Embalagem muito linda De vidro E de pump, ó Tomara que dê certo a cor pra mim E oxide um pouquinho Então este é o terceiro produtinho O quarto produto Eu comprei um iluminador da Beca Olha só que embalagem linda Essa cor eu comprei foi... Acho que é a Shimmer Skin Perfect Ou é a cor Topaz Não sei A pessoa nem sabe abrir embalagem chique Gente Pronto, consegui Abri E olha só Veio quebrado Não acredito Veio quebrado, olha só Ligar pra Sephora Com certeza Que coisa Parece que alguma coisa já tava falando pra me gravar esse vídeo Chateada Abri com tanta expectativa Mas eu ligarei lá E vamos ver o que eles vão fazer com esse produtinho Porque o produto da Beca não é barato, né? Vocês sabem É sempre assim Alegria de pobre, minha filha Dura pouco O próximo produtinho eu comprei foi um bronzer também, um contorno Esse daqui é da... cadê? Da Too Faced E a validade é 2021 Eu comprei simplesmente por causa dessa embalagem linda, maravilhosa Uma embalagem pesada E... Olha só a cor Nossa E levanta um cheirinho de chocolate delicioso Dark chocolate Eu pensava que era mais escuro pelo site E ele é mate também Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês Ó, de pertinho a embalagem é assim Aí tem o fecho aqui de coração Tem um espelho E ele é assim, ó É, eu acho que vai dar um contorno bem suave pra mim E de brinde no dia tinha algumas promoções Se você comprasse alguma coisa da Make Up For Ever Você recebia esse pó aqui Vamos ver que eu nunca recebi pó De miniatura ou amostra de pó de brinde Nossa, eu não tô conseguindo abrir É, agora sim Ó, olha só como que é Vem assim na caixinha Vem uma esponjinha aqui Que mimo, menininhas Ai, olha só que gracinha E é um pó, né Um pó que daria até pra pelar aqui O corretivo Então, esse foi o primeiro O segundo é esse daqui Ele é um pó translúcido Eu acho que eu já tenho uns dois desse daqui De... Que eu já recebi lá da Sephora Ele vem nessa embalagem Aqui ele é um pó bem branco mesmo Aqui ele diz que é um... É um pó ultra HD O terceiro produto foi... Um batom Aqui tá escrito que é a cor 8 E olha só que coisinha Olha só que pequenininho, meninas Dá pra usar algumas vezes, né? E a cor é bem bonita, ó Tem também esse daqui Esse daqui é a cor 5 Tô vendo aqui pela embalagem aqui em cima E ele é mais um nude rosado, ó Vamos ver o aplicador? Tem mais aplicador do que batom Olha só que graça E ainda veio esse daqui também Esse daqui... Deixa eu ver o que que é É um liquid lip color E tá dizendo que o acabamento é mate Esse daqui, acredito que sim A miniatura e os outros dois Eu acho que é uma amostra E por último e não menos importante Também tava a promoção Você fazia uma compra e ganhava uma necessaire Eles falam que essa necessaire aqui é super cobiçada no site É Olha só Cabe algumas makes Então as comprinhas foram essas, meninas Assim, de primeira impressão Eu gostei De tudo Com exceção desse pó aqui Que veio quebrado E o que que eu vou fazer? Eu vou ligar agora Lá no site E sem contar Olha a validade Mês 5 de 2020 Quem usa um iluminador em 8 meses? E vou reclamar, né? Também Eu não gosto dessas coisas Mas a gente também tem que ver Que o nosso dinheiro é suado E a gente tem que dar valor nisso, né? Eu gostei muito das comprinhas O próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês Vai ser de testando esses produtinhos Me diz aqui O que é que vocês ficaram mais curiosas De eu estar testando Que eu venho trazer rapidinho Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Como sempre Não saiam antes de se inscrever no canal E de deixar um like Que é muito importante Então fiquem com Deus Um beijo e até a próxima Tchau